Diziam que vocês cantavam músicas muito difíceis de serem cantadas. Músicas muito difíceis, talvez daí os seus discos sempre fazerem sucesso, certo? Mas não serem cantados por aí, porque o pessoal, a música é cantada nos botecos, nos shows dos amadores. Vocês realmente consideram que faziam músicas difíceis de serem cantadas e agora nesse disco partiram para uma coisa mais fácil das pessoas cantarem? Não, não é bem isso não. Então, como eu fiquei muito tempo trabalhando com o lance de vocal... Espera aí que o meu diretor de TV falou o seguinte, quando você for entrevistar o entrevistado do seu lado direito, você usa a mão esquerda, então... Ah, sim. Não, isso é muito importante. Então, e eu uso a minha olhada... Como é que eu olho? Você aprendeu isso não? Não, não sei não. Isso aí você pode pegar com o Júlio. Eu comei. Então, quando eu fazia vocal... Será que está legal? Está legal. Eu fazia vocal... Pô, para, bicho. Então, eu fazia vocal e eu cantava com as meninas. Eu fui o mais jovem vocalista do país. E eu fazia... Eu aprendi, nunca tive grave, É do médio para o agudo. E, imagina... Eu sempre fez voz de mocinha aí. Então, as músicas eram cantadas muito altas. E as duplas... Não é como nos Estados Unidos, por exemplo. O cara admira muito o Michael Jackson, né? E não canta no tom dele. Mas, aqui, as duplas querem cantar no tom do artista, o original. Então, ninguém cantava as nossas músicas. Eu fui considerado pela crítica em São Paulo. Aí, fizeram um negócio de oito maestros e tal. Era o artista que mais agudo alcançava no país. É uns lances, assim. E esmed lá. Ganhou o título lá. Nem quer saber do trem. Aí... Mas tinha esse tipo de problema. Aí, nos dois últimos LPs, a gente... Olha, não dá. Tem que ser cantado mesmo. Aí, inclusive, algumas músicas no LP passado. Nesse LP, quem começa a cantar é o Christian. Porque, para mim, não dá. É muito grave. Bem baixo. Aí, o Christian já tem mais grave. Tem mais grave. A música é embaixo. Vai de baixo. Vai de baixo. Nem tanto. A música é mais baixo e ele é baixo. Também. Aí, começou o pessoal a cantar. Resolve, né? Aí, começou o pessoal a cantar com a gente. Que alta afirmação a dele, hein? Que alta afirmação. Não, todo mundo tem problema sexual. É assim mesmo. É isso aí. E foi esse o caso. É que as pessoas agora têm o tom mais baixo e podem cantar no tom da gente. Certo. Christian Ralf, vamos voltar ao tempo um pouquinho, né? Sessão Nostalgia. Nostalgia. Flashback, certo? Vamos mostrar em VHS um pedacinho daquelas cenas em que vocês ganharam o troféu no SBT. Sabiá de Ouro, né? Da música sertaneja, Sabiá de Ouro. Nessa época a gente ganhava alguma coisa. O cara que entregou o troféu para a gente é meio desorientado, mas não liga não. Agora, vocês vão ver aí esse smoking que eu usei, que era para ser para o Christian. Então, eu usando... Vou te contar, você está de preto de novo, mesmo para o Litor, semana passada? É mesmo. Mas o que está acontecendo com você, meu? É o seguinte, é o salário. É o salário. Vocês sabem disso. É o salário mesmo. O salário. Então, esse smoking que eu usei aí para entregar esse prêmio para a Christian Ralf em 1987, por aí, era para o Christian. Mas na hora eu fui de esporte, o pessoal da produção, não, aqui, meu filho, é festa de gala. Eles têm que usar smoking. E era para o Christian. Então, amarraram lá atrás, fizeram uma marri lá atrás e serviu para mim. Nós vamos ver, então, esse pedacinho para recordar Christian Ralf ganhando este troféu da nossa co-irmã TVS na época. Vamos lá. Christian Ralf recebe das mãos de Silvio José, da Rádio Brasil Central de Goiânia, o troféu Sabiá de Ouro Musicamp, como coroação pelo sucesso da dupla em 1987. Silvio José, da Ralf ganhando este troféu da nossa co-irmã TVS na época.